E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um novo solo, money glitch, duplicar carros, bora lá então pessoal. Essa imagem que vocês estão vendo agora, é imagens do vídeo que eu trouxe ontem aqui no canal, que você vai fazer a duplicação lá na boate. Agora, já já, vou mostrar para vocês como você vai fazer para duplicar lá na Arena War. Na Arena War, na minha opinião, é um pouco mais difícil. Lá no final, eu vou explicar para vocês. O da boate, quem tem a boate, eu vou deixar o vídeo na descrição desse vídeo aqui, para você duplicar na boate, que eu acho muito mais fácil. Mas nos dois casos, o processo é o mesmo. Você precisa chamar qualquer carro de qualquer garagem, desde que o seu com esteja cheio com algum veículo. Você não perde o veículo do com. E aí você precisa ter uma moto fágio, ou lá na boate, ou lá na Arena War. Se for na boate, é lá na garagem de serviço. Na Arena War, tem que ser lá na oficina. Beleza, pessoal? Aí você chama esse veículo de qualquer garagem, ou até mesmo do com, que é o meu caso. No vídeo de hoje, ontem eu peguei de uma garagem. Hoje eu peguei do com, do centro de operações móvel. E aí você coloca ele dentro do bunker. Nos dois casos, duplicando lá na Arena, ou duplicando lá na boate, Você vai precisar utilizar um traje bugado. Esse traje bugado é o do Scuba. Então, eu vou mostrar para vocês agora, como é que você vai fazer esse traje do Scuba. Eu vou dar um corte no vídeo, e daqui a pouco volto com vocês. Eu vou salvar esse traje, o Scuba. Você pode comprá-lo, traje do mergulhador. E salva em qualquer slot seu. Você vai precisar desse traje, para conseguir fazer o glitch. Como eu disse, o glitch é relativamente fácil. Ele é mais engraçado, demora um pouquinho, mas olha a pena. Porque você vai conseguir aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares, praticamente solo. Dá para fazer solo. Se você quiser ajuda de amigos, também dá. Salvou o traje? Agora você vai para qualquer lugar, aonde tenha água, para você mergulhar. Você precisa estar registrado como chefe. Você vai colocar o cursor em cima do traje que você salvou. Procura ele, já está marcado aqui. Agora eu vou colocar em câmera lenta. Coloca o cursor em cima de paraquedas. Aperta quadrado para pular. Quando ele começar a pular, você vai colocar a seta para baixo em cima do traje. Quando ele toca na água, você aperta X. Agora. Apertou X. Vai dar uma bugada. Ele colocou o traje. E o traje foi duplicado, pessoal. Agora que você já deixou o carro lá no bunker. Já fez o seu traje do Scuba, que está aqui. Você se registra como chefe e vai no estilo do chefe. Pega a moto fágil que está dentro da arena e vai na oficina. Ela vai ficar nessa posição aqui. Aí você começa a gerenciar o traje do chefe. Colocando seta para a direita, seta para a esquerda. Para que esses cilindros comecem a empurrar a moto. Por que eu achei o da boate mais fácil do que esse da arena? Porque, pessoal. Lá na boate, depois que você sobe as escadas. Que a moto cai no chão. Você consegue empurrando ela. Aqui foi difícil derrubar essa moto no chão. Eu só consegui derrubar a moto no chão na entrada do quarto. Que é ali na frente. Me afastei um pouquinho aqui da moto. Para os cilindros sumirem. A partir daqui ficou fácil. Já chegou aqui, você consegue derrubar a moto. E aí você vai empurrando a moto tranquilamente. A partir daqui. Eu tenho que levar essa moto aqui até próximo da minha cama. Onde aparece a mensagem. Para deitar. Para colocar seta para a direita. Então, recomendações. Se você tem a boate, faça na boate. Eu fiz os dois. Achei na boate muito mais fácil. Se você não tem a boate e tem arena, faça na arena. Afinal de contas, você vai duplicar um carro. O carro vai pegar a placa nova. E você vai ganhar 1 milhão e 800 mil dólares na venda do carro. Então, vale a pena também. Agora eu vou posicionar essa moto próximo da cama. Você pode apertar triângulo para levantar a moto. Pode utilizar novamente os cilindros para posicioná-la. Fica a seu critério. Eu vou subir na moto. E vou esperar aparecer a mensagem para colocar seta para a direita. É nesse momento que você vai ter que ser muito rápido. Você vai acelerar. Que é o R2 no meu caso. E colocar seta para a direita juntos e rapidamente. Acelerou seta para a direita. Se der errado, você vai deitar na cama. Se deu certo, você vai aparecer do lado de fora sem a moto. Aí, pessoal, é só ir lá no seu bunker. Chama a aeronave do chefe e vai para o bunker. Chegando no bunker, o carro continua lá na mesma posição. Você pega o carro. Entra nele. Ele será duplicado. Aí você deixa ele próximo do com. Você vai entrar no com sem o veículo na primeira parte. E vai sair pela porta da frente. Vai retornar para o carro. E aí, quando você voltar para o carro. Você vai entrar. Vai até o com. Vai colocar seta para a direita. E vai receber a mensagem que o com está cheio. Você vai confirmar a substituição. O carro original. Vai duas coisas. Pode voltar para a vaga original dele. Se ele era de outra garagem. E aqui dentro tivesse outro veículo. Ou ele vai para a vaga da moto fágio. Ok? Se caso ele estava dentro do com. Ele vai para a vaga da moto fágio. E aqui dentro vai ficar o veículo duplicado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch. Do vídeo das dicas. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa, 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 boa